Se você ouviu essa música achando que era Led Zeppelin, você errou! Cara, essa banda tem muita influência claramente do Led Zeppelin, o nome dessa banda é Greta Van Fleet, ela é americana, de Michigan, e é composta por três irmãos, sendo vocalista, guitarrista e baixista, e mais um baterista que se não me engano é primo deles. Cara, e a banda é novíssima aqui de 2012, começaria em 2012, e claramente as influências é setentista, né? Rock setentista lá, hard rock 70, com visual, lógico, mais atualizado, mas nota-se bastante coisa, né? De 70, e principalmente Led Zeppelin. Principalmente Led Zeppelin. Tudo, a sonoridade é parecida, o vocal, a cada música que você ouve, você lembra de Led Zeppelin. Então assim, não é que é uma cópia, mas a influência dos caras, né? Pode ser realmente essa, de Led Zeppelin, e o timbre de voz, o sonoridade, acaba casando, encaixando ali também. Mas eu conheci há pouco tempo também, tô ouvindo muito, muito da hora, muito bom. Eles têm já, acho que dois EPs gravados, tem um EP que tá bem, pra mim é um álbum, né? Que é, tá bem, bem produzido, tá da hora, o som tá tudo bem, coisas de estúdio mesmo, porque o anterior foi ao vivo. Cara, e é muito da hora, muito da hora, tô curtindo pra caramba, essa coisa mais, a pegada do rock mesmo, mas aquela coisa mais crua. O cara, o Josh, né, o que eu coloquei, ele tem um vocal forte, forte pra caramba. E eu tô curtindo muito, muito o som dos caras. Eu vou deixar um link aí com o álbum deles, mas colocou no YouTube e já aparece tudo. E se vocês verem, também poder ver eles cantando Led Zeppelin, aí vocês vão conseguir confirmar isso que eu tô falando, que realmente é a influência dos caras, é tudo em cima de 70 e principalmente Led Zeppelin. Pô, é isso daí, galera. Curte aí o vídeo.